Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar correto e no momento preciso, e então consegui relaxar. Hoje sei que isso tem nome, autoestima. Quando me amei de verdade, percebi que a minha angústia e o meu sofrimento emocional não são mais que sinais de que estou a agir contra as minhas próprias verdades. Hoje sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, deixei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a perceber que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje sei que isso se chama maturidade. Quando me amei de verdade, compreendi por que é ofensivo forçar uma situação ou uma pessoa só para alcançar aquilo que desejo. Mesmo sabendo que não é o momento que a pessoa, talvez eu mesmo, não está preparada. Hoje sei que isso se chama respeito. Quando me amei de verdade, libertei-me de tudo o que não é saudável, pessoas e situações, tudo e qualquer coisa que me empurrasse para baixo. No início a minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que isso se chama amor por si mesmo. Quando me amei de verdade, deixei de me preocupar por não ter tempo livre, desisti de fazer grandes planos, abandonei os megaprojetos do futuro. Hoje faço o que acho correto, o que eu gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos. Assim descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora mantenho-me no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. E isso se chama plenitude. Hoje, quando me amei de verdade, compreendi que a minha mente pode atormentar-me, decepcionar-me. Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, é uma aliada valiosa. E isso é saber viver. E isso é saber que a minha mente pode atormentar-me, decepcionar-me, decepcionar-me, decepcionar-me.